Bom dia galera, aqui quem tá falando aqui é do caminhão dos lixeiros, poropé, bem, Márcio, tá aqui o nosso motorista Ivo, tá aqui eu também, olha aqui pra vocês verem galera, olha o tanto que esse trem é perigoso, olha, olha só pra vocês verem, olha, o Márcio já aconteceu com ele, essa é a segunda vez, mas graças a Deus só pegou na luva né mano, só, pedi matou gente aí pra ter cuidado gente, porque olha aqui pra vocês verem, olha, é a vida nossa que tá correndo risco galera, a gente não sabe o que que tem nessa seringa aqui, olha pra vocês verem, olha, a gente nem imagina o que que tem nesses trens, olha, Olha, tem seringa aqui que tá cheia de negócio, olha essa daqui mesmo do Márcio, tá na mão do Márcio aí, cheia de um trem vermelho, ele não sabe se é sangue, o que que é, bom galera, vamos ajudar a gente aí, o Márcio mesmo já aconteceu com ele né Márcio? Segunda vez, segunda vez, pedi a colaboração com a população, pensa um pouquinho com carinho na gente, a gente também é um ser humano, principalmente a população de poropé, agora vocês verem, segunda vez, só você que sabe o que que você sofreu com o remédio, você tomou, dá reação né? O Márcio mesmo é Márcio, teve que tomar um tanto de remédio, um tanto de contetel galera, os remédios fazem o mal danado, os remédios fazem o mal, então pedimos galera, todo mundo isso, pra ver se ajuda a gente aí, que olha, a gente vai ver se a gente acha um litro aqui, pra gente ensinar vocês como é que descarta, olha só, olha só pra vocês verem, olha, a gente já anda com um litro aqui, olha, pega aquelas lá pra nós lá, que tá lá dentro, lá vem por favor, a gente vai mostrar a vocês o tanto que a gente acha galera, não é brinquedo, Aí você vê a coisa mais simples aqui, olha, você faz assim, olha, tira aqui, olha, coloca aqui, coloca a outra aí, mas peraí, é sério galera, aqui olha pra você ver, sabe, é sério, olha aqui pra você ver, olha, isso daqui galera, isso daqui é menos de 3 dias, olha pra você ver o tanto que a gente achou e já tá descartando, olha, pra você ver, desce um tiquinho a mão Márcio, por favor, olha aqui pra vocês, olha, a gente perde a colaboração com todo mundo, aí e vê se todo mundo ajuda a gente aí, porque é complicado, se vocês pesquisar, a gente pode pegar mais de 50 doenças galera, a respeito disso daí, ajuda a gente aí fazendo favor, tá, tá complicado, o Márcio mesmo não é Márcio, o Márcio mesmo, é a segunda vez, que eu comi que sou o terceiro lixeiro aqui do Boropérbio que fura, então aí vocês vejam gente, olha, coloca no vidrinho, tampa com carinho assim, olha, olha, aí pronto, tá vendo, aí dentro aqui, tá vendo aqui, olha, não fura, tá vendo, dentro do vidrinho aqui, olha, é coisa simples, não joga, não descarta comum não, e olha pra vocês ver, galera, o tanto que é complicado, mas faz assim com a mão só pra gente ver, olha pra vocês, é tremedeiro que o Márcio tá, sabe, olha pra vocês ver, é sério galera, a gente pode pegar muitas doenças, ajuda a gente aí, viu, a gente vai compartilhar esse vídeo aí, viu, fazer uma campanha aí, né galera, pra ver se melhora, porque do jeito que tá, tá complicado trabalhar, viu, brigadão, a gente agradece todo mundo e obrigado, mas consciência aí, viu, obrigado. Tchau, tchau.